Ae meus amigos! Ae meus amigos! Agora vem aqui galera! Estou sentando o feno! Aqui na pera! Aí! 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 Shit! Aí me dá uns tempos e seguimos galera! Zabai! 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 Esse som eu dedico a todos os amantes da pesca! Falhados pesca, bora pescar! Um abraço a todos os pescadores do Brasil! Por isso pegue suas tralhas! De pesca e vai pra praia pescar! O que te estresse te atrapalha! Manda embora com as ondas do mar! Pega suas tralhas! De pesca e vai pra praia pescar! O que te estresse te atrapalha! Manda embora com as ondas do mar! Pega suas tralhas de pesca, põe na mochila e vai! Acha uma praia distante, um horizonte que atrai! Um lugar sossegado, presencial, só nascer! Deixa os pés molharem, onda chegar até você! Logo o sol vai surgir, fazendo contraste com o mar! A maré vai subir e vai ficar bom pra pescar! Peixe, galo, sargo, pampo, parati ou marimba! Arraia, mira, guaia, sororoca, garoupá! Bagre, budiel, baiago, corvina, carapé, bacharel! Betara, tainha, ronzol, chumbulinha, molinete e carretilha! Na praia, embarcado, na encosta ou na ilha! Pescar é estar em harmonia, curtir a natureza! É parar, refletir e agradecer a Deus por tanta beleza! Os pássaros, as árvores, as pedras e o mar! Sol, a lua e as estrelas, vem curtir, vem pescar! Vem pescar, vem pescar! Por isso pegue suas tralhas de pesca e vá pra praia pescar! Vem serinho, galera! Acho que é um peixinho pequeno que ele fegou! Olha aí, galera! Fragante aí, ó! Guaiúba, ó! Aqui é ferrado o outro, ó! Olha aí, galera! Esse peixe aqui é o Zambaia, ó! Zambaia, galera! Olha aí! O bico dele, ó! Aí! Zambaia, ó! De noite não deu pra filmar, rapaziada! Porque tava ventando muito! Era tudo moiado, ó! Tamo pescando aqui com risca de garapau, ó! Aí, Zé! Mostra aí! Abre aí, Zé! Pra nós ver! Mostra aí, ó! Escarinhazinha da noite, galera! Guaiúba! Garapau, olha! Sacolada de garapau que eu peguei! Né! E é isso aí! Olha aí, irmão Milton! Sabaquinho na área! Sabaquinho aí, ó! Mas tá joamíssimo, galera! Não sei se dá pra vocês verem! Aí, Rafael! Rafael Papel! Um alô aí pro meu amigo Rafael! O Augusto, né? O Marcos Aurélio! Alexandre Magno! O Alisson... É, Alisson... E... É o Alisson e Aline, parece, se não me engano! Eu não amantei de novo em nome, né? E a galera aí que acompanha e curte o canal Menino da Festa! Aí um salve aí! Tamo aqui preparando pra tomar um cafézinho! Eu já vi uma garrafa, né? Tamo a lotar! E é isso aí! E... Sempre que puder nós tamo voltando aí! Nós tamo atrapando em dois! Eu e Mestre Zé aqui! Graças a Deus! Eu fico certo aqui! Tamo na batalha já! Vai se caminhar pra ficar aqui na Serraga, galera! Mas... Se puder nós vamos nos mostrar aí! Beleza? Até o próximo vídeo! Aí, rapaziada! Tamo aqui perto do nosso parceiro! João Hamilton, né? Lá ali a circulação dele! Chegamos aqui em outra pescaria! Já pegamos aqui uma guaiuba, galera! Bateu aqui dois zambaia! Zambaiazão aí, galera! De tamanho aí! Agora eu vou gelar o peixinho de onde, galera! Cangulo! Cangulo, rapaziada! Aí! Cangulo! Tá salgadinho aqui, né? Vamos já botar no fogo! Cangulo! 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 Tá os outros parceiros ali, galera! Cangulo! 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 E você, meu irmão, salve aí pro Daudelã, o Antônio, o nosso amigo aí, é isso aí, galera. O Daudelinha, né, é o Milton, o Milton Lima e o Milton, né, o mesmo. Mas tá ali o João Mico, tá ali o João Mico. E aí, meus amigos, o João Mico, o João Mico, o João Mico, o João Mico. E aí, meus amigos, a língua, a língua, a língua. Eu acho que eu participo de aqui dentro pra dar um fragante, galera. Acabei de pegar essa guaiúba, porque não dá tempo gravar. Não dá tempo gravar e mostrar ao mesmo tempo, né. Olha, só que espero andar aqui na Biquara também, ferremos, ó, Biquara, ó. Menininha, menininha, Biquarinha aí, galera, olha, Biquara, vivinho, ó. Eita. Manda uma lua aí pra galera aí do Guerreiro da Pesta, Biquara. É isso aí, galera. Aqui é esperando aqui um fragante agora, nada de fragante. Eita, pega o pescador, a rocha. Eita aí, galera. Vou ver aí se sai um fragante. Voltando aí, galera, né, que escureceu, quero ver se não sai um fragante. Tô aqui galera, tá ali no pé, ó Esperando aí, não dá pra filmar, ó Olha, olha, olha galera José, olha Porra galera, também encerrei Eu vou logo filmar aqui de José Tá grande galera E é assim galera, até de manhã, se Deus quiser Nós aqui conversando, comendo uma bolachinha Comemos pirão Comemos canguluzinho, graças a Deus Vamos ver aí essa guaiuba, né Olha aí galera, a guaiuba, vamos lá Guaiuba, galera, guaiubinha, né Guaiubinha, cheguei amarelinho, ó Depois vem as grandes, quando escurece mais vem as grandes, galera E é isso aí galera Quaiubinha rirlookingass Pra porque a chuva é isso aí Toca até aqui Vamos lá Quaiubinha rir E aí, rapaziada, ué E aí, galera, o Mestre Zé também tá doido pra ferrar o Mestre Zé, ó Olha, 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 porra É assim, galera, essas carinhas de guaiú, mano E aí, rapaziada José acabou de ferrar, ó Tamo aí, amanheceu o dia já, graças a Deus, né Mas graças a Deus aí, melhorou bastante Com as pescadas de madrugada José aí, ferrou, ó É isso aí, galera Olha, meus amigos, olha aí o tamanho dessa turinha aqui, galera O que vocês estão vendo, olha Com o pé daqui embaixo, ó Aí Dois peixes aí Uhul Aí, rapaziada O tamanho dessa merda hoje Vai pular, galera Eita O guerreiro tá passando a área, galera Quem sabe que eu vou na gastroninha Uhul Ai, meus amigos Ai, meus amigos O bicho tá brincando aí na frente aí de baixo, aí, ó Aí Xiii Ah, que dá uns quinhentos quilos, galera Vamos mexer dessa daí, olha O tamanho é Eita Uhul Tô brincando, galera Aê, rapaziada Xiii Aê, Riquepo Aê, Riquepo O tamanho dessa peixona aí, Riquepo, velho É isso aí, galera Tem coragem de chuva É isso aí, galera Toma aí, ó Aí, rapaziada Tamo aqui deitado, ó Dentro do bote, ó Essa bateria, galera Aqui é o tambor de óleo Aqui as caixas Duas caixas, ó, galera Duas caixas dentro do bote Colchãozinho E é isso aí, rapaziada Terminando de comer agora Um pirãozinho de cavalo, né Tava só do bom Agora vamos descansar aí Até mais tarde aí, galera Aí, rapaziada Mestre Zé aí também Se preparando, ó E é isso aí Aí, meu amigo Tubarãozão, porque lá Tá aqui deitado Num colchãozão, ó Já tem uma caixinha cheia Graças a Deus Agora tem uma geladeira E outra caixa pra nós Encher, né Não, Mestre Zé? Se Deus quiser aí Não tem gelo ainda Pra passar aí Duas noites Aí nós Quem sabe é Deus, né Nós não sabemos de nada Quem sabe é Deus E é isso aí, galera Tamo junto Aí, meus amigos Tamo aqui, ó Se quiser aí, ó Pra pegar o peixe Pescarinho hoje Tá fraco, ó Peguei uma agulha, galera Essa aqui é a agulha Essa daqui aqui É isso que é pra cavalo, galera Agora eu vou isso tremendo, ó Abra aí, Mestre Aí, rapaziada Como é que tá aqui já? Tá vendo? É, né Aí ali, dois pulam Aí Dia assim, galera Senhor, наши Oh Aí ali, ó T." T." T," 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 É isso aí meus amigos Estamos aí já se preparando aí para ir simbora Então tem peixe aí de simbora galera A gente bateu os peixinhos Mas hoje está meio fraco A maré e a água estão correndo muito A água estirou e o peixe se irmou galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Não deu para mostrar muitas ferradas Mas é o que nós conseguimos fazer Só umas 12 Mas caralho galera Não usar máscara é mais possível É isso aí 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 Rapaziada Estamos chegando Saímos de lá 5 horas da manhã A garateia que afundeu o barco galera Infelizmente não saiu Era para nós chegarmos mais cedo Mas a garateia não saiu Passemos lá 2 horas A pique A gente chama aqui na linguagem Aqui é pé de galo Perdi a folha galera Perdi a garateia Mas graças a Deus Estamos aí chegando Olha o tempão de chuva aí galera É isso aí É isso aí Rapaziada Tá de redonda É isso aí Vamos sairmos de vivo É isso aí Olha o tempão de chuva aí galera 5 dias Hoje a maré Graças a Deus Deu tudo certo né Graças a Deus Estamos pegando em paz Perdemos nossa garaté O nosso amigo galo Deu Mas é assim mesmo Faz parte da pescaria né A gente conhece E é isso aí Queria deixar um salve aí Para o meu amigo Fábio Batista né Lá de Rondônia O Márcio do Mercantil O nome do Lima Do canal Pesta Abençoada Galderão Antunes E o Galda Linha né O Nilton E é isso aí rapaziada Meu amigo Suelano Dá um salve aí Com o Geraldo né Do pescador de ação de agada Conhecido como filhinho né E é isso aí Geraldo Com o amigo Sempre passando presença Também os irmãos da pesca né Tá com tudo Suelano Aê Suelano Tem um salve aí ó Ciscero Rodrigue do canal É Pesca ao extremo galera Se inscreva aí do canal Ciscero Rodrigue né O Eliab do canal Pesca maravilhosa Meu amigo Filmaço né Do Berreiro do Mar Tamo junto Neste baby E é isso aí galera Dá um salve também aí Para o Alisson O pesca adrenalina O Mercantil Cisca aí né O pesca adrenalina aí também Tem um pesca adrenalina Cisca aí Cisca aí Portalesa É isso aí ó Também queria deixar um salve aí Para a galera aí E Pesca a cadeira Nossa mamãe aí Do Bordona Nossa amiga Parque de Bezerra Da ilha Pro governador Zé Luíso Aê Zé Bora Vamos na Tolanda É isso aí galera Charona Toda a equipe do Berreiro da Pesca né Também queria deixar um salve aí Para a minha família né Ali em Fortaleza Meus irmãos Meus irmãos Meu pai Minha mãe né Meu filho Porta a cabeça Todo E aí salve aí rapaziada Salve também aí para minha esposa Camila Vigelga Vigelga Lima O Guiã O Raulzinho Falou também com o mestre Reinaldo Toda a sua família aí Sempre ligado aí A companhia do Berreiro da Pesca né E aí Ai cara Que que vem para Pesca Digo Se grava Tá indo pra secar a massa daí Aí rapaziada Olha agora o Badaí ó Aí ó Olha o Guiã Chegamos agora Cinco dias Aí o mestre Zé Esse aqui o Caio O Basta E o José aí Esse som eu dedico a todos os amantes da pesca Vaiados pesca, bora pescar Um abraço a todos os pescadores do Brasil Por isso pegue suas tralhas De pesca e vai pra praia pescar O que te estresse te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas De pesca e vai pra praia pescar